Fala galera, Lordzog falando, você está no canal Moba Mobile BR Hoje eu vou trazer um tutorial aí de como jogar de suporte Eu vou usar Polaris como suporte, ok? A skin é do Star Membership, né? Do membro estrela passado Foi de março até o mês passado A desse mês é a do Jotun Hein, né? Do Heinle De Jotun E essa aqui é a Magnetic Style E olha lá, você viu que eu puxei ali a Shield Bad Medalha da Shield, que é a moeda Esse é o item que todo suporte tem que começar, olha lá Porque permite que você não roube o farm do ADC E você ganhe ouro continuamente Se farmando ou não por segundo E ganha XP por segundo também Então não atrapalha seu ADC E você também não fica fraco Dividindo o farm Olha lá, a primeira coisa que você tem que fazer como suporte É dar uma zoneada aqui pra não deixar a turma roubar Pelo menos eu dei visão pro meu time Full AP e tal Mas quando você joga no suporte É bom você fazer ela mais tanque, tá? Os Power Cores Eu vou deixar aqui no vídeo também Pra vocês terem, pra vocês copiar Qual que eu tô usando Eu tô usando um Power Cores de Mago Então toda vez que eu solto uma habilidade Vai dar um dano contínuo no cara Então eu não fiz Power Cores de suporte Eu fiz um Power Cores de Mago Então eu consigo tirar vantagem um pouco de poke Fazer pokear o cara Mas também Eu faço uma build bem durável A gente tem o Guia de Habilidades dela no canal Ensinando, né? Eu vou estar demonstrando aqui mais uma vez nesse vídeo E aí uma habilidade que eu gosto muito dela É aquela terceira, o Shield Que eu soltei ali Eu solto o escudo em mim No meu adversário e na velocidade de movimento Fica tipo a Rafaela do Mobile Legends Então isso é bem bacana A Rafaela cura e dá velocidade de movimento Já a Polaris ela dá escudo E velocidade de movimento A Black Widow emocionou ali Quis ir pra cima de 3 Loucona ela, hein? E aí esse escudo Ele vai dar um Polo negativo em mim Porque ela funciona com polaridade, né? Daí Polaris, né? Por exemplo Negativo com negativos Se repelem, né? Que são iguais Positivo com positivo se repelem E positivo com negativo se atrai Então o que acontece? Eu lanço esse Polo negativo Quando eu dou o escudo Em mim E num aliado meu Se eu soltar um positivo No adversário E ele estiver perto de mim Ele é atraído pra junto de mim E toma um stun Se eu lançar um Polo negativo Num adversário E tem um Polo negativo Num aliado meu E eles estão perto A passiva vai jogar o inimigo pra fora Ele vai ser repelido E ele toma um controle de grupo também Então você faz essas jogadas Pra você ou puxar o cara E dar um stun nele E arrebentar com ele Ou pra afastar ele Caso ele esteja dando pressão Em você E aí Lord Zorg Qual que é a habilidade Que vai soltar um Polo negativo No inimigo Já que o escudo Solta um Polo negativo Em mim E num aliado O que vai soltar um Polo negativo No inimigo É a segunda skill Que é aquela que está escrito Slow ali Ela tem um hand bem Bem grandão Eu vou soltar aqui Pra vocês verem Mas antes Vamos curar um pouco de vida Soltei em mim Agora eu vou usar a segunda skill Nos caras Assim que os caras Estiverem disponíveis Aqui pra gente Acho que eles foram base Vamos levar aqui a torre Sem problemas Olha lá Soltei a segunda no cara Ele fica o Polo negativo Em cima dele Isso aí vai dar um slow absurdo No cara O range dela É um range De médio pra longo alcance De médio pra longo alcance Então é um range Muito bom E eu tenho a primeira skill Que é a que eu uso Pra pokear Que ela vai dar um Polo positivo No cara E ela dá um danão Na área que eu soltar É que é essa bola Pum Se eu acertar um cara ali Ele fica com a polaridade positiva A Black Widow É o paneleiro safado Galera Ele tá com a polaridade positiva Eu acertei nele E aí eu solto a ult A ult dá esse stun E dá um pouco de dano Né Ela pega ali Quem tiver na área É uma área reta Que eu solto O alcance dela Não é muito grande Mas quebra o galho E ela em conjunto Com as outras aí Vai ajudar bastante Desviar aqui do campo Da relatividade do Pietro E aí a ideia com a polaridade É você ir pokeando E ir minando o cara Com a primeira skill E combar por exemplo Você joga a primeira skill Num cara Num atirador Ele fica com maisinho Na cabeça dele Você joga a segunda skill De slow no suporte Aí você atrai os dois Os dois ficam juntos E toma stun E vence seu ADC E cola o brinco deles Você pode ir fazendo isso Se a primeira skill Pegar em mais de um carinha Só no primeiro Que ele fica com a polaridade Tá Se pegar no segundo Ou no terceiro Eles não pegam Essa marquinha Essa marca de polaridade Ela lembra bastante Também a habilidade Da Lu Yi No Mobile Legends A Lu Yi Que Que mexe com o Ying Yang Emocionei aqui Pensando que era Deus Que mexe com o Ying Yang Que mexe com o Ying Yang Que mexe com o Ying Yang Que mexe com o Felipe Que mexe com o Yinglou Sabo Que mexe com o conflicts Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto